olá mundo hoje a gente vem pra praia estamos em santa teresinha e agora a gente vai dar uma caminhada uma corridinha depois a gente vai aproveitar o dia e mostrar tudo aqui pra vocês então a gente vai aproveitar o nosso dia aqui mundo então já deixa muitos likes se inscreve no canal que a gente vai mostrar nosso domingo pra vocês essa aqui é a gabriela dá oi 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 deixa o ai que se inscreva no canal o casal tatuado estamos indo nas dunas fazer umas fotos nosso fotógrafo particular roger meu sogro com seu assistente irmão dele o tio nato vamos lá então então mundo a gente fazer umas fotos nossa né e o fotógrafo foi quem é o pai que está vindo lá em baixo a gente está aqui nas dunas e a gente vai aproveitar um dia na praia um dia é o suficiente olha lá olha os dois lá mais ouanto é o vício vício o o Música Mar, estava muito boa a água Agora a gente veio almoçar Acho que eu comi um pouquinho E ele vai mostrar aqui o churrasco pra vocês Fala qual é o teu sonho avó de fazer uma tatuagem Ah, eu quero fazer a minha mimosa O que é a tua mimosa? A cadelinha E o sonho da avó é fazer uma tatuagem E os tatuadores? Uma poodle Uma poodle Porque não tatua o meu rosto, avó Sou muito bonito Música A anfitriã me botou na louça aqui E agora não sai Porque há umas 20 pessoas na sua casa Já pra lavar todos os pratos Vai demorar Vai dar tempo de ir embora Ai mundo Chegamos agora A gente achou que o movimento ia ser pior Mas foi tranquilo A Electra tá aqui Bem ansiosa E, né Agora a gente vai arrumar tudo direitinho aqui Tchau Electra Tchau E é isso Eu tô bem vermelho Eu passei protetor Mas não Uma vez só tu passou protetor Tem que falar Sim, eu passei protetor uma vez só A Tainá não passou de novo E eu estou torrado Isso que nas costas eu passei bastante Nas costas eu passei bastante Mas tá muito quente Tá muito calor E como eu sou um branco demais Eu fico com esse pimentão Esse pimentão Mas a gente aproveitou muito o dia Foi muito legal A gente conseguiu Tirar algumas fotos A gente conseguiu Caminhadinha Dar uma caminhadinha Uma corrida A gente conseguiu Ir na beira da praia Tomar um banho de mar Que já deu uma aliviada em tudo, né Todo o estresse Todos os problemas Que a gente teve essa semana passada E a gente também conseguiu Filar um churrasco lá, né Uma boia Então foi muito bom A gente passou esse domingão Família Eu adorei esse dia maravilhoso Foi um bate e volta muito bom E eu fiquei vermelha também Olha isso aqui Diz o William que passou Protetor decente nas minhas costas Mas se ele passou do jeito Que ele passou nas coxas dele Passei muito Vai ficar uma beleza Minhas costas E o churrasco também estava maravilhoso É o William super fit Como vocês viram Saladinha e franguinho Só que a gente exagerou no refrizinho, né A gente tomou uns refrizinho Porque na casa doce A gente não faz desfeita Né, amor? Verdade Verdade, né E a melhor coisa A gente chegou em casa O William comentou Quando tu sai É a melhor coisa Chegar em casa Mas às vezes a gente fica Tão em casa Que é meio estressante Filho da puta Filho da puta Desculpa, amor Deu Vamos continuar Então é muito estressante Tu ficar muito tempo em casa Então essas Saídinhas rápidas São cansativas Mas são muito boas Porque daí a gente pensa, né? Quando eu cheguei A primeira coisa que eu falei Nossa, é tão bom sair Mas é tão bom Tá em casa, né? É Não tem nada melhor Do que estar em casa É Então é isso, mundo Esse foi nosso dia Um pouquinho do nosso dia A gente gostou bastante Espero que vocês tenham gostado Muitos likes nesse vídeo E é isso aí Isso aí Isso aí A gente vai dominar o mundo, né? Tá ligado? Dominar o mundo É nóis Ai, vida do céu Tu tá quente Eu tô quente É verdade Eu tô ardida Eu tô ardida A gente vai entrar em erupção Tipo um vulcão Bye